Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Debaixo das Asas. Que a graça, a unção, o favor do Senhor sejam derramados sobre a vida de todos vocês, viu? Que você tenha um dia incrível, um dia abençoadíssimo, um novembro poderosíssimo, cheios de bênçãos, de boas notícias, é o que eu declaro para a sua vida. Deixe o seu like aí, compartilhe com outras pessoas, deixe seu comentário, seu pedido de oração e vamos para mais um dia de crescimento e de meditação. Romanos 6,4 diz assim, olha como é que é forte isso. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Fomos sepultados com Cristo pelo batismo na morte. Significa o que? Que morremos com Ele. Para que? Com Cristo, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida. Olha como é forte isso. Como Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou dos mortos pela glória do Pai. Nós também ressuscitamos. Ressuscitamos para uma vida nova. Assim andemos nós em novidade de vida. Isso é forte. O que significa isso? É vida nova para você. São resultados novos. Assim como o Cristo, Ele foi sepultado e quando Ele ressuscitou, Ele já não ressuscitou mesmo. E sim, o Cristo glorioso, com corpo glorioso. Assim somos nós. Logo após, acendeu a glória. Se assentou o trono. Assim somos nós. Nós nascemos para uma nova vida. Nós nascemos para reinar em vida. Para governar. Foi dado a nós autoridade e poder. Eu não posso nascer de novo e continuar a mesma pessoa, viver na mesma vida. Não é isso. Deus tem uma vida nova. É tudo novo. Resultados novos. Uma vida extraordinária. Agora, isso precisa estar dentro. Precisa entrar com profundidade. Existe. Olha que lindo que diz Timóteo 2,5. Diz assim, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. O homem Jesus Cristo. Quer dizer, Cristo nos reconciliou com Deus. Através de Cristo nós fomos reconciliados. Temos paz com Deus. Nos tornamos filhos de Deus. Herdeiros com Cristo. Isso é forte demais. Ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos. Então, se ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos, nós somos livres. Nós somos totalmente livres. Ele governa, nós também governamos. Ele reina, nós também reinamos. Por quê? Porque ele vive em nós. Em Cristo não há mais condenação. Isso é uma notícia incrível. Isso são boas novas para nós. Ele intercede por nós. Então, deixa isso entrar. Quando você nasce, você nasce para uma nova vida. Você ressuscitou com Cristo? Você ressuscitou para uma nova vida. Para reinar com Ele. Para governar com Ele. Para dominar com Ele. E isso é maravilhoso. Não aceite a mesma vida. Porque Deus não tem a mesma vida para você. Agora, a palavra tem que estar viva dentro de você. Isso tem que estar ardendo dentro de você. Você deve dizer, Senhor, eu creio. Há um só Deus e um só mediador. Um único Deus. Não tem muitas opções. Há uma. Uma opção. Um só Deus e um só mediador. Jesus Cristo. Cristo é o nosso mediador. É aquele que nos reconcilia com Deus. Que traz paz. Que intercede por nós. Então, busque a Ele de todo o seu coração. E você, com certeza, vai viver uma vida nova. Uma vida extraordinária. Amém? Ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus. Abençoe cada pessoa que ora comigo nesse momento. Senhor, traz esperança. Traz renovação. Fé aos corações. Traz convicção. Que ninguém, após receber uma mensagem tão forte como essa, que ninguém permaneça da mesma maneira, do mesmo jeito, com a mesma linha de pensamento, sentimento, convicção. Mas que haja uma mudança. Porque o Senhor é mudança. O Senhor é transformação divina. Há um só Deus e um só mediador. O Senhor é o nosso mediador. O Senhor é aquele que intercede por nós. Eu oro por todas as pessoas. Fortaleça cada um. Cura os enfermos. Levanta os caídos. Os abatidos. Espera. Eu não sei qual é a dor. Qual é a aflição. Qual é o problema. Que cada um enfrenta nesse momento. Mas eu sei. Que basta uma palavra do Senhor. E tudo vai mudar. Eu oro por todos. Entrego a cada um nas suas mãos. E desde já lhe agradeço. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Eu creio. Recebo. E tomo posse. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. E até a próxima. Levanta e anda. Vamos lá. Levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda.